Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Dessa vez, sobre um livro que traz uma série de questionamentos sobre o que é ser negro no Brasil. Então, já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a obra Contos Negreiros que foi publicado pelo autor Marcelino Freire no ano de 2005. Livro este que ganhou o prêmio Jabuti de 2006 de melhor livro de contos. Apesar do título falar contos negreiros, cada um dos textos que o compõem são chamados de canto pelo autor. Esse é um ponto que eu vou falar um pouco mais à frente, quando eu vou falar da questão estética do livro, mas é um ponto que logo de cara, quando a gente começa a ler o livro, já nos chama a atenção. O foco desse livro é fazer um trabalho envolvido em uma premissa de questionamento de realidade social, de mostrar uma determinada realidade social e de questionar essa realidade social. No caso específico, falando sobre a questão do que é ser negro no Brasil. E os contos ou cantos que o Marcelino Freire nos traz abordam a questão do ser negro através de diversas premissas. A premissa da formação de um conceito de negro, a premissa da formação de uma identidade social, a premissa de uma violência existente sistematicamente, tanto física quanto simbólica, e também a violência que tem uma origem na pobreza, nas igualdades sociais e também com relação à falta de representatividade do negro nos meios sociais, na televisão, nos jornais, a falta de um espelho, a falta de uma representação de pessoas negras nesse mundo midiático. Os contos do Marcelino Freire, por terem uma premissa de lidar com uma realidade social, de ser uma literatura politizada, uma literatura crítica, em vários dos seus momentos não tem como a principal meta a criatividade no que diz respeito ao enredo. Muitos dos enredos são premissas que a gente conhece, que tangeiam quando se debate a questão do negro no Brasil, como a desigualdade social, a violência, a não construção da sua própria identidade, etc. Então muitos dos contos são referências a todas essas circunstâncias existentes. Alguns desses contos primam bastante também pela criatividade, como por exemplo, um conto em que uma mulher é assaltada num ônibus e ela fica repetindo, perguntando se o assaltante estava vendendo chocolate, se estava vendendo bala, ou então se era algum pregador religioso, ou seja, ele trabalha, é uma proposta bastante criativa e que trabalha justamente o referencial do que é o negro no Brasil, de ser limitado como uma pessoa que está vendendo bala no ônibus, ou que está pregando, ou que está cometendo crimes. Então a gente já tem aí um questionamento dessa limitação. Um outro conto, que provavelmente é o conto que a maioria dos leitores costuma gostar, é um em que um grupo de negros da favela vai até um prédio de classe média pedindo para entrar e filmar. Aquilo causa um estranhamento, já logo por parte do porteiro, eles alegam. Pessoas de classe média, cineastas de classe média, eles vão para a favela, chegam lá filmando e pedem para entrar na casa e mostram dia a dia. Eles estavam justamente querendo fazer o contrário, sair da favela e ir para um prédio de classe média e mostrar como é o dia a dia dessa classe média. Então a gente tem aí um outro ponto também que o Marcelino Freire nos traz com crítica sobre essa representação do negro na mídia, sobre programas de televisão que gostam de explorar questões sociais e toda essa forma de representatividade onde aquele que é representado, no fim das contas, não tem o direito de dizer como ele quer ser representado. É alguém de fora que vai representá-lo. E ao longo do livro a gente vai ter diversas obras que vão trabalhar, diversos contos que vão trabalhar dentro dessa temática social do negro no Brasil. A principal característica desse livro que o coloca como uma grande obra brasileira, principalmente na literatura desse século, é esse aspecto de uma comoção, de uma identificação e de um questionamento que ele causa na cabeça do leitor. É um livro que trabalha através da literatura, através da arte, uma questão social. Ele vai alavancar o debate social, o debate político, utilizando como meio para promover esse debate a própria literatura. Então o grande mérito do Marcelino Freire com essa obra é justamente trabalhar artisticamente uma questão social que é enraizada no nosso país. Com relação à parte estética, aqui eu vou retornar ao ponto do canto que eu comentei no início do vídeo. A proposta de canto que o autor coloca está muito ligada a uma cadência que ele coloca na sua prosa que beira uma linguagem cantada, uma linguagem falada de forma rítmica. E ele utiliza também muito de rimas para causar esse efeito de canto. Então toda a prosa do autor remete a uma cantoria que está sendo levada para o leitor. Então acaba causando uma dualidade, digamos assim, entre ser um livro de contos e ser um livro de cantos. Seriam contos negreiros ou seriam então cantos negreiros? Ainda mais quando a gente fala no Brasil é que a questão da canção e de toda a musicalidade tem na cultura negra o seu principal alicerce. Então nesse livro do Marcelino Freire, um livro de narrativas curtas, um livro inclusive curto de ser lido, mas mesmo curto, bastante profundo, a gente vai ter uma discussão problematizada acerca de uma realidade social, da realidade do negro do Brasil. É um livro que vai levar o leitor a se envolver com as histórias contadas e que vai promover essa visão de questionamento e ao mesmo tempo vai trabalhar muito bem a parte estética com um estilo linguístico que beira a oralidade e beira o canto. Então pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Obrigado.